Queridos, a Pai do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Resumo Mundial. Nesse vídeo, faremos o comentário resumido da lição 6, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Desde já, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe e envie o nosso vídeo para uma pessoa que você conhece. Utilize-o na evangelização e que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O texto-alvo diz, Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade e prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 4, e no versículo 16 ao 20. Faremos menção no nosso comentário. A palavra-chave é armas. Nós temos três objetivos específicos nessa lição. A saber, primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente. E o terceiro, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Como está enfatizado aqui, logo no início, nós iremos aqui enfatizar as três armas espirituais que nós temos à disposição para enfrentar toda e qualquer batalha espiritual. São elas a palavra de Deus, a oração e o jejum. Além da armadura espiritual que nós iremos enfatizar aqui, que a oração ajusta essa armadura falada por Paulo lá em Efésios 6, nós temos aqui a palavra de Deus e o jejum aliado nesta luta contra as protestadas do mal. Iremos para o nosso esquema resumo e ele vai ficar disponível no nosso vídeo, logo no final. Primeiro ponto, as armas do crente. Número um, as armas. Queridos, nós temos à disposição as armas que podem ser classificadas como ataque e defesa. Nós temos algumas enfatizadas na Bíblia, armas literais, como por exemplo, espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo, escudo, couraça, capacete e também caneleiras, enfatizada aqui pelo nosso comentarista. Mas nós queremos destacar aqui que o termo arma, para se referir às armas do cristão, é uma metáfora que nós usamos para enfatizar a nossa luta espiritual contra as protestadas do mal. Em Salmos capítulo 20, versículo 7, o salmista enfatiza dizendo, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Assim, contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios, nós nos valemos, ou nós devemos nos valer, das armas espirituais, no sentido metafórico, para combater todo e qualquer mal. O número dois, as estratégias do inimigo. Entre outras estratégias, enfatizada aqui na nossa lição, o inimigo usa dos seus meios para arrebatar a palavra que foi semeada no coração do pecador. Como Jesus esclareceu, lá em Mateus capítulo 13, versículo 19, explicando a parábola do semeador, que aquela semente que caiu ao pé do caminho, veio o diabo e arrebatou a semente, a palavra que foi semeada no seu coração. Outras coisas que o diabo também enfatiza, ou melhor, investe para arrebatar a palavra do coração, é buscar altas posições, como a mentira. Por exemplo, mentiras, usando também pessoas para investir contra outras pessoas, utilizam de seus artifícios, de seus enganos, das mentiras, para usar pessoas, para investir contra a igreja do Senhor, contra o crente. Por exemplo, lá em Atos capítulo 5, versículo 3, ele enganou Ananias, e Pedro disse para Ananias, depois que Ananias mentiu, dizendo, Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Note, Satanás encheu o coração de Ananias, para que retivesse parte do crente e mentisse para os apóstolos. Ele não tinha mentido para os apóstolos, mas diz o texto que enfatiza que a mentira foi contra o Espírito Santo de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, tem uma alerta do apóstolo a respeito das ações do diabo. Ele diz para os seus leitores, e nós tiramos aqui também como aplicação, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pedro nos alerta, sim, a respeito da sagacidade do inimigo. O número 3, o chefe de toda a força do mal. Dentre outras atribuições que a Bíblia esclarece, nós temos aqui a indicação, o ensino do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, que diz que o diabo é o chefe dos poderes das trevas. Ele é o príncipe das protestades do ar. Note, ele tem autoridade sobre as protestades das trevas, sobre os demônios que, dentro da sua autoridade, ele tem a chefia, a hierarquia na autoridade do mal. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo o chama de o Deus deste século. Note a expressão que ele dá para a autoridade do diabo, neste presente século mal, a influência que ele tem no mundo. O Deus deste século, o Deus, como na hierarquia, ele é quem comanda as protestades das trevas. Desta forma, as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo. O chefe de toda a força do mal. O segundo ponto, as três armas espirituais do cristão. Queridos, neste ponto, eu gostaria de enfatizar que aqui está o ponto central de nossa lição. As três armas espirituais do cristão são a palavra de Deus, a oração e o jejum. O primeiro ponto, nós iremos falar, ou melhor, o primeiro subponto, nós iremos falar sobre a palavra de Deus. É por meio dela que o cristão enfrenta todas as ciladas do inimigo. A palavra de Deus é o alimento, é o leite, é a sustância que tem o cristão para viver neste mundo. Sem a palavra de Deus, é impossível o cristão resistir às investidas do inimigo de nossas almas e também vencer o pecado. Jesus resistiu às influências e às investidas de Satanás quando foi tentado no deserto. Lá em Mateus capítulo 4, o evangelista registra as três últimas tentações que o diabo investiu sobre o nosso Senhor Jesus. E foi por meio da palavra que ele enfrentou e venceu o diabo. No versículo 4, especificamente, Jesus diz para o diabo, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note, o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele precisa do pão, fisicamente falando, para seu alimento, seu sustento biológico. Mas a palavra de Deus, além de sustentar o nosso organismo e sustenta também a nossa vida espiritual, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus fez uma oração pelos seus discípulos, lá em João capítulo 17, versículo 17, dizendo, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é quem santifica o cristão. E é por meio dessa santificação que nós vencemos as estratégias investidas do inimigo. Resistimos às suas influências. O número 2, a oração. A oração é como um ajuste de nossa armadura espiritual, pontuada ou ensinada por Paulo, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13. No versículo 18, especificamente, ele diz, Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Note, orando em todo o tempo. A oração é o ajuste de nossa armadura espiritual. Talvez seja por isso que Paulo não incluiu a oração especificamente na armadura, pontuando algumas peças da armadura espiritual que o cristão deve se revestir para enfrentar as astutas ciladas do diabo. E a oração é o ajuste desta armadura. Sem a oração, a armadura não permanece no cristão, não fica fixa no cristão para ele combater as ciladas investidas do diabo. No Salmo 55, versículo 17, o salmista mostra a frequência que ele tinha no hábito de orar. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Note, o salmista tinha o hábito de orar três vezes especificamente, com a oração específica, três vezes por dia. Paulo já enfatiza que a oração deve ser constante, orando em todo o tempo. O importante é o cristão saber que tem um lugar, ou deve ter um lugar reservado para a oração. O cristão deve orar constantemente a Deus e ter os seus particulares com Deus, o seu lugarzinho de oração para se revestir de toda a armadura de Deus e enfrentar as astutas ciladas do diabo. O número três, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, o jejum busca uma orientação espiritual. Como foi o caso de Moisés, quando subiu ao monte para buscar a lei. Ele orou ao Senhor. Diz o texto que quarenta dias e quarenta noites ele passou em jejum. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu as tábuas da lei. Aqui foi a segunda vez que Moisés subiu ao monte para receber a lei, para pedir perdão a Deus, intercedendo pelo povo, em virtude do seu pecado. Ele sobe no monte e passa mais outro período de quarenta dias e quarenta noites. Lá no monte, para receber a lei, escrevendo-a, como diz o texto, quarenta dias não comeu pão, nem bebeu água. Note que foi através do jejum que Moisés recebeu a orientação do Senhor. Jesus praticava a oração. Tinha o hábito de orar. Como nós citamos em Mateus capítulo 4, que ele enfrentou o diabo por meio da oração e do jejum. Os discípulos receberam também esta incumbência do Senhor. Aqui Jesus mostra que, quando o esposo fosse tirado, eles jejumariam, mostrando para os fariseus, ou melhor, para os religiosos de sua época, que naquela ocasião, enquanto Jesus estava aqui, eles não precisariam jejumar. Mas, quando Jesus aqui não estivesse mais, eles iriam precisar desta prática constante do jejum para buscar o Senhor e enfrentar as adversidades. A igreja primitiva se também fazia. Buscava ao Senhor na oração e no jejum. Em Atos capítulo 13, versículo 2, versículo 1, diz que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirimeu, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3 ainda, diz o texto que, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Note que o jejum vem acompanhado da oração. Queridos, portanto, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus, a oração e o jejum são as armas espirituais que o cristão tem disponível para enfrentar toda e qualquer adversidade na vida espiritual, em especial resistindo às influências do inimigo. O terceiro ponto, Jesus Cristo, nosso maior modelo, o número um, vencendo o diabo com a palavra. Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus, como enfatiza Lucas no seu texto, no capítulo 4, versículo 4, que está na leitura bíblica em classe. Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus também cita os princípios da palavra no ato da sinagoga, quando ele tomou o livro do profeta Isaías para ler. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 20, que também está na leitura bíblica em classe, nós não vamos citar, mas ele cita aqui os princípios que estavam na palavra, que diziam respeito à sua pessoa, como o Messias. Só alguns, para termos uma ideia, quando ele toma o livro do profeta Isaías, achou o lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos criativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Note os princípios que ele enfatiza naquela ocasião, aos ouvidos de sua audiência. Mostre os princípios da palavra de Deus que Jesus ensinava, e na sua pessoa se cumpriu. Assim, nós também temos os exemplos de Paulo, que ao tomar como modelo uma armadura física, naquela época, de um gladiador romano, ele mostra que o cristão tem à sua disposição uma armadura espiritual. A espada do Espírito faz parte dela, que é um instrumento dado por Deus para enfrentar, atacar as forças das trevas, e também o escudo da fé. Nós temos o escudo da fé para defendermos de toda a seta inflamada do maligno. O número dois, vivendo em oração. Jesus ensinou o hábito de orar, e ele tinha o costume, o hábito também de orar. Jesus orava. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que ele se retirava para o deserto para orar. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, mostra que ele subiu ao monte para orar. Em certas ocasiões, Jesus se retirava a lugares a sós. Ele com Deus para praticar, para buscar o Senhor em oração. E ele ensinou isso aos seus discípulos. Desta forma, nós vemos que o Senhor também quer que o seu povo se dedique. Nós nos dediquemos ao hábito da oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, dizendo que nós devemos, aqui fazendo uma aplicação, entrar no nosso aposento, e orar ao nosso Pai, que vê o que está oculto. E nosso Pai, que vê o que está oculto, nos recompensará. É a ênfase que Jesus fala a respeito do lugar a sós, para termos um particular com Deus. Nos dirigimos a Ele em oração. Queridos, aqui nós poderíamos falar ou acrescentar o seguinte comentário. Note, Deus tem suas formas de falar com o seu povo. E são inúmeras. Mas o seu povo só tem uma forma de falar com Deus, que é através da oração. E os dediquemos à oração. A oração é o meio pelo qual nós temos para conversar com o nosso Pai. O número 3, vivendo em jejum. Aliado à oração, o jejum, Jesus também ensinou aos seus discípulos este hábito. Jesus jejuava, como em Mateus, ou melhor, em Lucas capítulo 4, versículo 2, que está na leitura bíblica. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Note, não comeu coisa alguma. Jesus aqui estava jejuando. O estudo da palavra aliada ao jejum e à oração, deve ser uma constante na vida do cristão. Diz o nosso comentarista, o estudo da palavra e a oração e o jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Portanto, Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais, a palavra, o jejum e a oração. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aqui nós encerramos mais um comentário breve de nosso resumo de aula, nossa lição. Ficamos por aqui e coloquemos em prática o hábito de lermos e estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, de orarmos e jejuarmos. É por meio dessas armas que nós enfrentamos e vencemos as astutas osciladas do inimigo de nossas almas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Obrigado.